Já foi o tempo em que o lugar de mulher no futebol era somente na arquibancada. Hoje elas estão ocupando cada vez mais espaço dentro e fora das quatro linhas, como jogadoras, técnicas, árbitras e até dirigentes de clubes. Este é o time do Sampaio Feminino. A equipe vem treinando para entrar em campo pela próxima rodada do Campeonato Maranhense 2023. A competição que garante vaga no brasileiro A3 no início do ano que vem. E tem atleta que está no futebol desde criança e até já sentiu a emoção em disputar o nacional em outros clubes. Já joguei três brasileiros, já joguei pela equipe Tocantins. Eu jogo desde o tempo do Viana, então tive esse prazer de conhecer outras regiões através do futebol, disputando o brasileiro, que é uma competição em nível muito grande, equipes muito boas. E que é sempre bom a gente estar lá para levar o nome do nosso estado, mostrar que o futebol feminino também a gente sabe jogar bola. Se antes o esporte era proibido para elas, agora a luta é pela democratização das oportunidades, também do respeito, competições e de apoio. O governo federal, inclusive, este ano, instituiu um projeto que visa doar chuteiras, materiais esportivos, criação também de centros de treinamentos para meninas de 13 a 17 anos. Uma oportunidade para mudar, inclusive, o esporte de mulheres e meninas aqui no Brasil. No Maranhão também tem mais incentivo. Foi aprovada a lei de autoria do deputado Leandro Belo, que institui a política estadual de fomento ao futebol feminino. É um projeto que incentiva, que estimula as mulheres a praticarem o futebol, as mulheres de todas as idades, as crianças, e também colhe investimentos não só do governo do estado, investimentos de recursos públicos, mas também de recursos privados, onde a gente incentiva algumas empresas, as empresas patrocinarem, bancarem eventos esportivos em diversas cidades do nosso Maranhão. Muitas são as barreiras que as mulheres driblam todos os dias. E as iniciativas estão sendo bem recebidas. A importância é enorme, porque caminhamos muito com a nossa própria força. As meninas, pela dedicação, se a gente for analisar, hoje o projeto Sampaio, a gente tem praticamente 15 atletas que trabalham em supermercado. Então elas têm que tirar o horário do almoço para vir treinar. Então a gente não tem um incentivo para que elas possam ser uma jogadora profissional. Nete Sodré começou no futebol aos 17 anos. Hoje, além de atleta, também é fisioterapeuta esportiva. Para ela, o início foi difícil, baixo investimento e poucas referências no esporte. Mas a realidade mudou. No futuro que seja próximo, que as meninas possam ser reconhecidas, que tem muita menina que deseja ser profissional da área do futebol. Então eu espero que elas possam ter essa oportunidade, se profissionalizar, e que a gente tenha muita menina boa de bola. Isso só mostra que o futebol feminino vem crescendo e que ele não vai acabar. Aqui é só um passo inicial e ele não vai acabar. E é passando de geração para geração. Lá na escola tem menina pequenininha que também sonha em ser jogadora de futebol. Então essa lei só veio para nos ajudar e dar visibilidade, que é o que a gente precisa dentro do futebol feminino. Com as leis de incentivo ao esporte, a boa notícia é a garantia de espaço e mais respeito ao futebol feminino nos próximos anos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma